Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A nona rodada do Campeonato Regional de Futsal mudou a tabela. O Arroio assumiu a liderança após vencer por 5x2 o CFC, que caiu para a terceira posição. Abrindo a rodada, o Palmeiras bateu o MBL por 6x4. Já a Teteia venceu por 6x3 o time do Eckert e assumiu a segunda posição com um jogo a mais. E fechando a rodada, o Taises empatou com a Nor-Sul em 3x3. A próxima rodada do Campeonato Regional de Futsal ocorre na próxima sexta-feira, 26 de agosto, a partir das 20h, no Ginásio de Esportes da ABB. Abertura do Campeonato Regional de Futsal ocorre na próxima sexta-feira, 26 de agosto,